Olha só gente, abobrinha refogada, uma ótima guarnição para você servir aí no teu almoço, no teu jantar, um alimento saudável, belíssimo. Então por favor, já deixa teu like aí, se não é inscrito no canal já se inscreve, assista esse vídeo até o final que você vai amar essa receita. Olha só gente, para fazer nossa abobrinha refogada, você vai cortar ela na metade, depois você corta assim ó, metade que eu falo assim, como essa aqui né. Corta aqui os pedacinhos e você vai fazer cubinhos. Lembrando que aqui no canal tá gente, eu já tenho um vídeo onde eu mostro para você todas as técnicas de você cortar legumes. Você vai cortar em cubinhos. Gente, esse prato é muito bacana tá, ele é uma excelente guarnição para você usar aí no teu almoço, no jantar, muito bacaninha mesmo. Olha só gente, já estou com a panelinha aqui aquecida no fogo para fazer nossa abobrinha, vou colocar aqui um pouquinho de azeite. Lembrando que eu estou usando azeite, mas é opcional, você pode usar óleo. Agora você joga aqui o alho para dar aquela refogada maravilhosa né gente, aquele saborzinho único que o alho. Essa sequência é muito importante, eu falo isso em toda a minha receita que eu faço, eu falo isso para vocês. Você colocar aqui primeiro o alho para subir esse sabor dele, exaltar o sabor do alho tá. Aliás gente, olha só, não deixa eu dar uma olhadinha na descrição do vídeo, porque eu sempre trago uma dica bacana para você na descrição do vídeo tá. A cebola aqui agora também para refogar, eu vou baixar o fogo um pouquinho, que está querendo queimar aqui, isso acontece né. Então para não queimar o alho eu baixei o fogo um pouquinho, deixa ela subir bem aqui, exaltar o cheirinho dele. Agora eu coloco em seguida o pimentão né, é o mesmo processo gente, de você fazer a abobrinha aqui, é quase o mesmo processo de você refogar uma carne. Não tem segredo né. Você coloca aqui o alho agora, deixa ele, o pimentão aliás, deixa ele refogar bem. Agora sim, eu coloco o tomate né, se o tomate ele solta um pouquinho mais de água, deixa ele refogar bem aqui, esse tomate aqui tá. O tomate realmente demora um pouquinho mais para refogar. Olha só, não deixa de curtir o vídeo aí se você não curtiu ainda, de comentar, deixar seu comentário, é muito importante para o crescimento do canal gente. É muito importante que eu possa me basear no seu comentário e fazer a próxima receita aqui né. Dependente das minhas condições, dos meus conhecimentos que eu puder ajudar, eu trago para vocês tá. Olha só, agora que já dei uma refogadinha aqui no tomate, aí eu vou acrescentar a nossa abobrinha já picadinha tá. Coisa boa né gente, isso é um alimento maravilhoso. Tem gente que tem uma certa dificuldade de fazer, mas não há dificuldade. Aí sim, aqui com ele já na panela é que eu vou temperar. Coloca o sal ó, vou colocar aqui um pouquinho de sal. Vou colocar pimenta do reino. Você vê que eu estou temperando ele aqui já aqui no fogo tá gente. Vou dar uma mexidinha aqui. A ideia aqui gente, é que você use o mínimo possível de água, por isso que eu vou deixar ela dar essa refogada boa aqui tá. Ela vai refogar bastante aqui. Se você quiser aqui, você pode colocar um pouquinho de açafrão, se você gostar de colorar, colorar. Eu não gosto, eu não acho necessário porque ela já é um prato bonito por assim só né. Mas se você quiser colocar um pouquinho de açafrão, você coloca. Eu vou colocar aqui ó, umas três colheres de sopa de polpa de tomate. Umas três ou quatro colheres de sopa de polpa de tomate né. Vou dar uma mexidinha aqui. Aí agora, olha só que bacana. Eu coloco um pouquinho de água para ela realmente cozinhar. Não muita água tá gente. Aí é interessante que você tenha uma água aqui já aquecida, tá tá. Lá do lado que facilita o teu processo de cozimento. Pouca água que eu não quero deixar ela encharcada. A ideia é que ela vai cozinhando. Se for necessário você colocar mais um pouquinho de água, você coloca tá. Agora é só você deixar ela cozinhar aqui. Olha só gente, eu já estou aqui com a nossa abobrinha no fogo há mais ou menos uns cinco minutos já. Eu só coloquei aquela água até agora. Você veja só como ela é bacana. Como ela mesmo solta a água dela mesma. Aí agora eu coloco a pimenta de cheiro né. E só no final que eu vou colocar o pimenta. E eu vou colocar aqui um pouquinho de azeitona tá gente. Que é opcional. Você coloca se você quiser. Mas eu acho legal. Eu acho que dá um gostinho diferente. Eu gosto muito dessa combinação da azeitona. Ela é um alimento que ela demora o que? De 10 a 15 minutos para cozinhar. Porque assim deixa ela molinha tá. Então eu vou colocar aqui mais um pouquinho de água. Água já aquecida tá. E vou deixar ela aqui refogar bastante. Até realmente chegar no ponto que a gente quer. Olha só gente. Eu já deixei aqui refogando mais ou menos por uns 15 a 20 minutinhos. Ela já tá no ponto que eu quero. Já está molinha. Se você quiser mais pastosa. Se de repente você quiser. Quer usar como antepasto né. Até para fazer um pateça que deixa ela mais mole. Você pode cozinhar mais. Eu para mim aqui. Para servir como guarnição ela tá pronta. Aí agora aqui eu coloco um pouquinho de salsa né. Se você não gostar de salsa. Se você gostar mais de coentro. Você coloca coentro. E pronto. Já pronto o nosso prato. Para fazer a nossa berinjela refogada gente. Eu usei alho. Eu usei cebola. Eu usei pimentão picado. Eu usei pimenta de cheiro picado. Eu usei tomate picado. Eu usei coentro. Se você preferir usa salsa. Eu usei um pouco de polpa de tomate. Eu usei azeite. Se você quiser pode substituir pelo óleo. Eu usei abobrinha. Claro. Cortadinha. Picadinha. Eu usei sal a gosto. E pimenta do reino. Olha só gente. Viu aí como é fácil fazer uma guarnição maravilhosa. Como essa aqui né. Abobrinha refogada. Então essa foi uma opção muito bacana para você. A abobrinha é recomendada inclusive. Para quem faz dieta né. É um alimento bem pedido aí por nutricionista. Especialista na área né. E eu te trouxe uma forma muito simples. Muito bacana de fazer. Uma forma refogada né. Uma forma aí de você servir ela aí de repente no almoço. Ou no jantar. Porque ela é um alimento leve. Dá para você servir tranquilamente no jantar. Olha só gente. Eu espero que você tenha gostado muito dessa receita. Foi mais uma receita feita com muito carinho para você. Se você não é inscrito no canal não tem segredo. Aí no final tem a palavra inscreve-se. É só clicar aí nessa palavrinha inscreve-se. Você já vai estar inscrevendo no canal. E saber todas as novidades que eu trago aqui para você. Ou aqui do lado vai aparecer uma bola aqui com a minha foto. É só você dar um clique nessa bola que também você já está inscrito. Você que já é inscrito no canal. Muito obrigado mesmo. E eu te aguardo no próximo vídeo. Não. E... Não. 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 Obrigado.